Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo vou-vos falar de um livro que li agora durante o mês de janeiro para o projeto de Dora Santos Marques, o Hall 76, projeto do Holocausto. O livro é o Quem é amado nunca morre, da Vitória Islap. Este é um livro que se passa na Segunda Guerra Mundial. Além de, antes de eu começar a falar do livro, deixa-me só dizer que eu li este livro em conjunto com umas amigas, com a Vanessa, meus livrinhos, com a Catarina, com a Sofia, da Sofia Library, com a Isa do Jardim de Mil Histórias, com a Dora e com... acho que foi com ela só, acho que não me estou a esquecer de ninguém. Vanessa, Catarina, Sofia, Dora, Isa e eu, está certo. E então, vamos lá ver o que é que este livro nos fala. Este livro vai contar a história da Temis. A Temis vive na Grécia e, depois de ter acontecido alguns problemas familiares, ela acaba por ir morar com a sua avó paterna, ok? Ela e os seus irmãos. Ela tem dois irmãos mais velhos e uma irmã mais velha. Beni. O Beni quer dizer olá. Diz olá. Olá, malta, anda. Agora para o chão, está bem? Para o chão agora. E então, ela vai morar para a casa da avó paterna, com os seus irmãos. Só que esta relação que ela tem com os irmãos não é uma relação muito boa. É uma relação algo conflituosa. A dinâmica familiar não é muito boa, não é agradável. Ela não tem uma boa relação com os irmãos. Apenas com um dos irmãos mais velhos é que mais velhos é que ela se dá bem. Por exemplo, a relação com a sua irmã mais velha é péssima. A sua irmã tem muitos, muitos ciúmes dela. E, portanto, acaba tratando muito mal. Então, este livro começa quando a Temis ainda é muito, muito novinha e vai descrevendo todo o processo, todo o crescimento da Temis, tudo o que acontece na vida da Temis, que no fundo vai acabar por moldar a personalidade desta criança. Este livro começa em 1941 e conta aqui, depois vai contar a invasão dos alemães à Grécia. Foi uma perspectiva bastante interessante porque eu nunca tinha lido nada sobre isto. Aprendi muitíssimo e esse é, de facto, o ponto mais positivo. Mas ainda sobre o livro. Depois nós vamos aqui ver o evoluir da Temis. E porquê? Porquê? Porque ali naquela família havia diferentes perspectivas de encarar a vida. E ali na Grécia existem duas forças políticas, a esquerda e a direita. E, então, o que acontece é que uns irmãos da Temis são da direita e outros são da esquerda. Mas são duas forças políticas que estão em vigor ali na Grécia, mas são da extrema direita e da extrema esquerda. E, então, a política ali não é uma política saudável, vamos dizer assim desta forma. É uma política saudável. E, então, é aqui que depois vamos ver o desenrolar das coisas, a forma, todas as dificuldades que a Grécia atravessa durante a guerra, a fome, a miséria. Beni, anda, chega! O Beni não deixa acabar de falar do livro. Vá, quietinho, fica aqui, então. E, então, é assim que nós vamos ver todas também as dificuldades que a família da Temis vai atravessar, assim como a Temis. E, principalmente, porque eles, a família, não se sentindo a nível político e tem grandes discussões e grandes problemas que acontecem ali na vida deles por causa destas forças políticas. Beni, vamos, Angara! Ai, Luz está mesmo! Vá, quietinho! Vá, quietinho! Vá, Vá, Beni, olha, olha, olha! Jogou-lhe um rolo de fita-cola. Entretanto, ele agora vai roer aquilo tudo e pronto. Vai estragar o rolo de fita-cola. E mais, o que é que eu tenho a dizer deste livro? Como eu já tinha referido, eu gostei desta parte de ele ser diferente, de abordar uma perspectiva da Segunda Guerra Mundial diferente aqui da Grécia. Eu nunca tinha ouvido falar da Segunda Guerra Mundial aqui na Grécia, como afetou este país. Foi muito interessante, gostei. Mas, eu não adorei o livro. As outras meninas gostaram todas muito do livro. Todas elas deram 4 e 5 estrelas e eu, infelizmente, vou dar 3 estrelas ao livro. Porque eu tive muita dificuldade em criar empatia com as personagens. Principalmente com a personagem principal, que é a Temis. Eu não consegui sentir qualquer tipo de afeição por ela. E eu, por norma, sou uma pessoa muito empática e consigo criar logo muita empatia com os personagens. E eu penso que isto também deveu-se à parte política. Porque este livro tem uma carga política muito, muito grande. A política aqui vai do início ao final do livro. E são descritos movimentos políticos sempre, em todo o livro. Chegou uma altura, confesso-vos, que chegou uma altura que eu estava confusa, que eu não estava a perceber nada do livro, assim, desta parte política. Eu não estava a perceber nada. E depois até tive que esclarecer com as meninas. E, por isso, até foi bom ter feito esta leitura em conjunto. Porque prometia-me perceber algumas coisas de outra forma, que senão eu não teria conseguido perceber. Eu recomendo que vocês leiam. Porque, de facto, é um livro com cenas, descrições chocantes. E é um livro triste. Não é um livro feliz, claro. Fala sobre a guerra, obviamente. E, portanto, é sim um livro triste. E eu recomendo, porque vocês vão aprender muita coisa aqui sobre a Grécia. Mas, infelizmente, para mim, não foi um livro maravilhoso. Gostei, como disse, mas não o adorei. E, por isso, dei apenas três estrelas. Ok? Digam nos comentários se já leram este livro, se conhecem, se estão curiosos para ler, porque eu vou gostar de saber. Ok? Beijinhos e até o próximo vídeo. Mua! Tchau! Tchau! Tchau!